Oh, eu achei que a saída do parque fosse por aqui! Acho que não! Oh oh, estamos perdidos? Ai, eu espero que não! Minha mãe vai ficar louca se eu não tiver em casa tempo para o jantar! Oh, pessoal! O que é isso? Bem lá no alto, o alvo estranho está voando Não dá pra ver direito, mas eu sei que está brilhando É grande, assustador e tem os dentes afiados Estamos já ficando assustados! O barão assustador voando pelo ar É de abalar Oh, ele sorri! Não é um tubarão assustador Um tubarão voador não tão assustador Agora eu vi de tudo Ele voa acima das meninas e meninos Fazendo acrobacias e dando vários giros Quando olha nos seus olhos é bem assustador Ele passa por você e diz surpresa! Surpresa! Um tubarão assustador voando pelo ar É de abalar Oh! Ele sorri! Não é um tubarão assustador Vem lá no alto, ele vê todo o movimento Observando o chão, ele nada com o vento Deve ser muito estranho Todo mundo te achar mal Espero que não te tratem mal Oh! Tubarões também tem sentimento assim como você e eu Ele pode até parecer mal, mas o que ele quer é ser normal Ele só quer poder voar pelo parque e pelo ar Se você o ver, terá sorte Então relaxa, ele não morde! Tubarão assustador voando pelo ar É de abalar Oh! Ele sorri! Não é um tubarão assustador Wendy! Você pode, por favor, descer no porão e pegar umas toares limpas? Mas mãe, o porão é assustador! E se tiver monstros lá embaixo? Ah! Não seja boba! Isso é apenas a sua imaginação tentando te enganar Monstros no escuro, monstros no escuro Tenho que ser forte e ser corajoso Mas é tão fácil ser medroso Monstros no escuro, monstros no escuro Monstros no escuro! Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será um fantasma? Flutuando pra lá e para cá? Espere! São apenas casacos velhos! Ufa! Isso foi assustador! Vamos continuar! Monstros no escuro, monstros no escuro Monstros no escuro, monstros no escuro Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será uma bruxa? Olhos brilhantes, nariz, pão tudo, espere! É só uma geladeira! Ai! Ufa! Isso foi por pouco! Ai, ufa! Isso foi por pouco! Monstros no escuro, monstros no escuro Monstros no escuro! Ei, o que é aquilo? Ei, o que é aquilo? Será uma múmia? Rastejando pra lá, rastejando pra cá Espere! É só um coelhinho! Ufa! Um coelhinho não é assustador? Monstros no escuro Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Será que é um lobo? Pentes pontudos, rosto peludo Espere! É só uma prateleira! Ufa! Os livros não me assustam! Monstros no escuro Monstros no escuro Monstros no escuro Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Será uma coruja? Olhos assustadores pontudos Espere! São as toalhas da mamãe! Opa! Achei suas toalhas, mãe! Vamos subir e comer docinhos! É! Monstros no escuro Monstros no escuro Tivemos coragem Fomos valentes Nesse porão Arrepiante Monstros no escuro Monstros no escuro Não tem monstros No escuro É uma noite assustadora David Dalva e assombrado Entre pra se assustar Vai tomar um susto! Todos com máscaras Muitos doces vai ganhar É muita diversão Nessa assombração É uma noite assustadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem por que maneira É tudo brincadeira! Noite assustadora Noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao pai assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um zumbi Sou sim Sei dançar Você quer ver Fazer a dança Do zumbi Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao pai assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou uma bruxa sim Eu sei dançar Quer ver? Posso fazer a dança da bruxa Na noite assustadora É uma noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao pai assombrado Bem-vindo ao pai assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um lobisomem Sei dançar Você quer ver a dança do Lobisomem na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao pai assombrado Estamos fantasiados Vem você também Sou uma múmia Eu sou sim Eu vou dançar Você quer ver a dança da múmia Lobisomem na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao pai assombrado Bem-vindo ao pai assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um esqueleto sim Eu sei dançar Você quer ver a dança do Esqueleto na noite assustadora É uma noite assustadora Muito arrepiadora Pode até ficar com medo Mas não tem por que maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora Noite assustadora Hum... Pessoal Não acho que está ficando muito escuro Pra irmos nadar Venha Nathan Não seja um bebê É... Eu quero ver algumas águas vivas Brilhantes É... Tomara que seja só isso Que vamos ver Nadando pelo mar Em uma noite assustadora O que será que vamos ver O que vai acontecer? Aaaaah Parece que sumiram os peixinhos amigáveis Oh não Oh não Que som foi esse? Ai meu Deus Tubarão zumbi Tubarão zumbi Tubarão zumbi Nadando pelo mar em uma noite assustadora As criaturas amigáveis estão todas escondidas Se escondendo dos malvados escondidos por aí Que som foi esse? Tubarão vampiro, tubarão vampiro, vá 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 Tubarão vampiro, tubarão vampiro, vá 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 Tubarão vampiro, tubarão vampiro, vá 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 Tubarão vampiro, tubarão vampiro, vá 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 Nadando pelo mar em uma noite assustadora Não quero encontrar um bicho que vai nos morder Acho que devemos ir, é hora de voltar pra casa Espere, espere, que som foi esse? Tubarão, bruxo, tubarão, bruxo, 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 chuchu Ok galera, acho que já vimos tubarões assustadores o suficiente por hoje Nem me fale Olha, é o nosso amigo bebê tubarão Ufa, ele pode nos mostrar o caminho pra casa Bebê tubarão, bebê tubarão, bebê tubu, 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 tubu Obrigada bebê tubarão Cuidado! Cuidado! Jibbi 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 Frankenstein Noção do Frankenstein Noção do Frankenstein Zabadabadu, zabadabadu Eu não sei bem, mas o bicho que vai Dois pra lá e dois pra cá Essa é a dança do Frankenstein Noção do Frankenstein É assim Noção do Frankenstein Noção do Frankenstein Noção do Frankenstein Noção do Frankenstein Como se sente? Se sinto muito bem Quando passo a dança do Frankenstein Dança do Frankenstein Ocho ochoá, ocho ochoú A caude o esqueleto bota pra quebrar Vamos ter a ver, agora é só dançar Passa, nós vamos ao do Frankenstein! Nós vamos ao do Frankenstein! Dançando o Frankenstein! Dançando o Frankenstein! Se joga! Tica tica gay, tica tica tu Até o fantasma pode dançar Todo mundo dançando com o Frankenstein! Estou aqui! Dançando o Frankenstein! Arrasa! Tica 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 t Você não quer perder as maravilhas Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não o vejam Mas pode apostar que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Você está feliz? Vejo você ficando branco de tanta felicidade Não há nada a temer Não vão morder você A não ser que se estejam sentindo travessos Pode se esconder debaixo dos lençóis E se você não se quiser divertir Mas pode apostar que eles o vão visitar Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Por que é tão feliz o dia das bruxas? Veja só os monstros rindo Não faz mal se estiver assustado Mantém as suas janelas abertas Você não quer perder as maravilhas Pode manter as luzes apagadas Para que os fantasmas não o vejam Mas pode apostar Que eles virão atrás de você Desejando um feliz dia das bruxas Desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas Vem com o feliz dia das bruxas Vem com o feliz dia das bruxas Vem com o feliz dia das bruxas